Senhoras e senhores deputados, Mestre da Tribuna, senhor presidente, sendo eu oriundo dos quadros da Polícia Militar e, portanto, tendo um vínculo muito íntimo com as questões ligadas à segurança pública. E para deixar bem evidente o tempo de intimidade, no próximo dia 20 de março, deputado Irânil do Campos, que também é oriundo dos quadros da Polícia Militar, estarei completando 50 anos de vínculo na minha condição de policial militar. E tenho, senhor presidente, sido um crítico contundente da política de segurança pública desde o governo Marcelo Alencar, que é uma política de segurança pública que se baseia no uso da força incorporada à visão militar, à existência do inimigo. E o inimigo tem que ser eliminado. Mas esta é a política de segurança pública, que, considerando a estrutura hierárquica, vai comprometendo todos os escalões das instituições, Polícia Militar e Polícia Civil. E aí, senhor presidente, fiquei muito assustado, muito assustado, quando vi no domingo, no programa Fantástico, quando vi a operação policial, mas fiquei assustado pela operação policial em si, claro que não, porque tem sido uma rotina a realização pela Polícia Militar e pela Polícia Civil de operações policiais. São muitas, são quase que diárias, às vezes mais de uma. O que me surpreendeu foi o espetáculo em torno. Um espetáculo em torno que ainda procura responsabilizar a equipe responsável pela execução da operação policial. E todos os demais escalões, a chefe de polícia, o secretário de segurança, todos completamente distantes, como se estivessem sido surpreendidos com aquela operação. Operação policial planejada e o planejamento cuidando de tantos detalhes que os policiais responsáveis pela operação feita por helicóptero receberam a informação sobre o endereço do chamado matemático quando a aeronave já tinha levantado o voo, registrando, como tem sido normal, a desconfiança que prevalece sobre os quadros policiais. Mas, um ano depois da operação, um ano, tenho certeza que aqueles policiais foram elogiados pelo chamado êxito da operação. E aí vem a Globo que tem tido informações privilegiadas, já na mesma época, um pouco antes, houve uma operação policial feita por helicóptero na mesma localidade em que os chamados traficantes corriam em desabalada carreira desarmados e foram mortos. Somente a Globo teve acesso a fita com a gravação. Eu, na época, inclusive, cheguei a denunciar, fiz requerimentos de informação, cheguei a denunciar que a câmera acoplada ao helicóptero pertencia ao sistema Globo. Como acredito que, neste caso, idem a Globo guardou esta informação para soltá-la agora, em razão de quê? Qual a contrariedade? O que é que foi negado ao sistema Globo de televisão para que, agora, com esse espetáculo todo, a Globo venha a alcançar, depois de um ano, profissionais que atuaram, inclusive, correndo risco, cumprindo com as ordens recebidas, cumprindo ordens. E aí, o secretário manifesta estranheza, diz que vai apurar, mobiliza a corrigedoria, a chefe de polícia manifesta também surpresa, não teve acesso à gravação na época, talvez não tenha tido acesso, que a gravação estava na Rede Globo. procurando desacreditar aqueles que executaram a operação, correndo todos os riscos. E o pior, a TV Globo ouve figuras tradicionais, o Rodrigo Pimentel, que pertenceu ao BOP, participou de operações policiais, certamente, nas operações que o capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, participou. Houve alguém morto? Ele confessa isto? Ele faz uma autocrítica? E o coronel José Vicente, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi secretário nacional de Segurança Pública, todos com depoimentos críticos à operação, mas sem nenhuma reflexão. E aí vem ainda a informação, olha, segundo os meios de comunicação, uma informação colhida no Exército Brasileiro, que aquela metralhadora não poderia ter sido adquirida pela Polícia Civil. É um armamento de guerra. Mas como? Então, como foi adquirida? Ninguém sabia de nada? os policiais resolveram por conta própria fazer uma operação policial utilizando o helicóptero? A interlocução com a Polícia Federal foi uma interlocução sem a observação da via institucional? Então, senhor presidente, estou encaminhando a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Segurança Pública, requerimento para a convocação do secretário de Estado da Segurança Pública, se fazendo ele acompanhar da chefe de polícia para que nós possamos aqui ouvi-los, conhecer a verdade, o que é inaceitável, inaceitável, é procurar criminalizar aqueles que estavam cumprindo ordens, levando a efeito à operação policial que se destinava a prender, se destinava a eliminar, quem é que tem que explicar a ordem dada? Quem tem que explicar é o escalão dirigente, é o escalão de comando. O secretário de Estado da Segurança Pública, o doutor José Mariano Beltrame, se dispôs a comparecer ao Congresso Nacional para prestar depoimentos na Comissão de Segurança Pública, não sobre esse fato, mas sobre outras questões. Eu imagino que ele próprio, voluntariamente, há de se apresentar para vir aqui na Assembleia Legislativa, vamos reunir a Comissão de Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos, os parlamentares interessados, para que ele preste os esclarecimentos que não podemos ficar sendo pautados pelo sistema globo de televisão, que aí já é demais, embora isso tenha acontecido, embora isso seja a rotina. Então, senhor presidente, eu quero dizer que tenho a compreensão sobre a política de segurança pública, mas não posso aceitar que aqueles que correram risco, aqueles que cumpriram ordens, aqueles que executaram a operação e que foram elogiados, aplaudidos, talvez até promovidos, talvez tenham recebido até benefício financeiro. Não posso imaginar nem aceitar que eles sejam expostos à execração pública. A única providência tomada foi a exoneração do piloto do helicóptero. É duro verificar que a sociedade do Estado do Rio de Janeiro está nas mãos de governantes com essa desfaçatez. Muito obrigado.